E find how far to go Everybody got the reason Everybody got the way We're just catching and releasing What builds up throughout the day Bom lá gurias e gurias Começar esse vídeo sim, sem maquiagem Porque né, vocês já sabem que eu gosto de ficar desse jeito em casa Um solzinho batendo no rosto Infelizmente o sol já está se pondo Mas pelo menos já está começando a escurecer mais tarde Agora os dias estão um pouquinho mais longos Estou bem feliz por causa disso Porque quanto mais luz eu tenho no dia Mais eu consigo fazer imagens melhores com a câmera Mas pra começar esse vlog de hoje Eu quero falar pra vocês como é que eu me organizo Muita gente perguntou como é que funciona a minha rotina Como eu organizo a minha rotina Já que eu trabalho em casa E eu tenho a casa pra cuidar Tenho o blog, tenho o canal Tenho as minhas redes sociais e tudo mais Eu sou uma pessoa old school Ou seja, eu sei que existem um milhão de aplicativos No celular, no computador Pra tu se organizar, pra tu fazer lista Pra tu fazer agenda Mas eu preciso escrever Eu preciso tocar no papel Eu preciso de papel, gente A minha vida só acontece As coisas que eu tenho pra fazer De fato só existem depois que eu anoto Botar no celular pra mim é a mesma coisa que nada Pra começar a minha organização Eu tenho esses três caderninhos aqui E cada um deles serve pra uma coisa O primeiro caderno é do Vida Por Aí Que é o canal e blog que eu tenho junto com o João Aí aqui eu faço anotações aleatórias Aleatórias, coisas importantes Ideias de vídeo Temas de post pro blog Tudo que é relacionado ao Vida Por Aí Eu coloco aqui Aqui tá escrito Vanessa Lino Ou seja, isso aqui se refere ao meu canal Meu blog, minhas redes sociais E aqui eu também faço anotações aleatórias Temas de vídeo Aí eu anoto o nome das músicas Anoto o que eu preciso colocar na descrição Porque, por exemplo, eu falei pra vocês no meio do vídeo Que o link de tal coisa vai estar no box de informações Aí eu anoto aqui pra eu não esquecer De colocar o link daquela coisa E anoto a minha notagem Que eu tenho que botar cada card Relacionado ao que eu acabei de falar no vídeo Aí esse caderninho aqui É pro meu aprendizado de inglês e holandês Eu tô começando a estudar inglês em casa sozinha Daí eu já tô fazendo as minhas anotações Aí eu tenho esse caderno aqui Que é muito lindo, gente Eu sou viciada em coisas de papelaria Eu sou doente Mas assim, ó Sério Quem me conhece Quem já entrou comigo numa papelaria Sabe o tamanho da minha doença Aí tá escrito aqui Simply Brilliant Stuff Coisas simples e brilhantes Aí é holográficozinho Olha que maravilhoso Esse caderno tem páginas nesse tom aqui Tipo papelão E páginas branquinhas Não tem linha E esse caderno aqui eu uso pra anotar projetos Ideias Coisas maiores, sabe? Coisas diferentes que eu quero fazer Tanto pro meu canal Quanto pro Vida Por Aí Aí agora Mais dois cadernos Aí vocês perguntam Vanessa, como é que tu consegue se organizar com tudo isso? Gente Assim, ó Eu não consigo botar tudo num lugar só Eu preciso que as coisas sejam separadas Porque está tudo muito junto Muito embolado num lugar só Eu não entendo Eu não sei mais o que eu tô fazendo Eu sou bem problemática com essa questão da organização Enfim Esse é o meu planner diário Aqui dentro dele eu tenho que anotar o dia e o mês O objetivo do dia Ele tem uma timetable Que são os horários do dia Da eu posso anotar o que eu quero fazer em cada horário também Tem a lista de coisas para fazer no dia Tem a lista chamada Next Que são coisas que eu posso deixar pro dia seguinte ou pra depois E por fim tem a minha agenda Que está escrito Don't stress, do your best Ou seja Não se estresse Faça o seu melhor Faz amor Vibes Good vibes É o que eu preciso E aqui nessa agenda eu coloco compromissos Reuniões Coisas assim, sabe? Eu acho que é importante ter uma agenda Ainda mesmo que a gente tenha um planner E também porque essa agenda é linda E aí, né? Já que eu sou louca Decidi comprar Ou seja Eu preciso de tudo isso pra me organizar Tá não, mentira Pra me organizar eu uso esses dois Esses aqui são extras que eu preciso ter Porque não dá pra eu botar As coisas que eu aprendo de inglês no meio do meu planner, né? Então cada coisa com o seu cada qual Hoje a gente lava roupa Então vamos lá pra minha área de serviço Que muita gente me pergunta Se todo mundo usa Se é só minha Porque ela não fica no meu apartamento E sim, a minha área de serviço é só minha Ela não fica no meu apartamento Porque não tem espaço Mas ela fica a um andar só Do meu apartamento O que não é um problema pra mim E aí é essa baguncinha aqui, ó Eu já tinha mostrado no outro vídeo Mas eu acho que teve gente que não viu Infelizmente eu não posso fazer nada Com relação a essas paredes aqui Porque o apartamento não é nosso É alugado Aí tem que esperar o dono consertar isso aqui Aí a gente trouxe essas cobertas pra cá Que ficavam ocupando espaço lá no apartamento Tem um colchão inflável aqui também Aí as minhas coisas pra lavar roupa Ficam todas aqui E gente, sério Esse negocinho aqui que eu comprei Pra lavar roupa É a melhor coisa do mundo Nunca mais eu vou usar sabão e pó E amaciante separado Porque isso aqui já vem o sabão Que é a parte verde Aí me disseram que tem amaciante E alvejante O que é alvejante, gente? Não faço ideia E aí, sério Lava muito bem a roupa Deixa com cheiro muito bom E nossa, tem um sol muito forte aqui Olha só Que delícia Vem, sol Me queima Só que não, né? Coitada E é muito prático Lavar roupa com isso aqui Olha só Eu só jogo ele dentro da máquina E como agora eu vou lavar roupa íntima Eu boto um sol Porque não precisa tanto Coloca a roupa dentro da máquina E deu E nossa, gente Que obscura Que tá essa imagem, né? Olha só Aqui tá a câmera Tá eu Câmera Enfim, vamos lavar roupa, né? Chega de bobagem Esses dias eu vi um post no Face assim Você sabe que está amadurecendo quando? Não cuida da vida dos outros Não acha que tudo é indireta E enche garrafas de água E aí, olha só a quantidade de garrafas de água Que eu vou encher agora Eu sou uma pessoa muito madura, gente Essa é a maior prova da minha maturidade, entendeu? Eu encho garrafas de água todos os dias Olha as ideias da pessoa, né? Facebook é maravilhoso Porque tem essas coisas engraçadas Adoro o Facebook por causa disso Acho que o Facebook tinha que ser usado Só pra postar vídeo de gato De cachorro E de coisa engraçada Porque tristeza e tragédia Chega de postar essas coisas no Facebook, né, gente? É Vamos rir Rir é bom Rir deixa a gente feliz Alguém pode me explicar, por favor Por que eu sou assim? Por que eu faço essas coisas? Por que eu deixo tudo bagunçado? Tudo jogado? Eu vou lá Passo horas arrumando Aí em 5 minutos eu bagunço tudo de novo Só pra ter que ficar mais horas arrumando, gente Por que eu sou assim? Qual o problema? E muita gente pergunta Sobre o meu guarda-roupa Como é que eu organizo as coisas E organizo assim, ó Eu já mostrei pra vocês Que a gente não tem prateleiras Então a gente usa esse negócio Que já veio aqui no guarda-roupa Que é de um tecido Aí ele tem Tipo isso aqui, sabe? Pra organizar Aqui estão as minhas roupas de verão Aqui no fundo tem shorts e tal Aqui roupas de inverno As minhas blusinhas básicas Aqui pro fundo Esses moletonzinhos Tipo esse que eu tô usando Aqui no fundo Camisetas Aqui mais blusas básicas de inverno Calças jeans Pijama Blusas de academia Blusas de time Aí aqui esse lado É o lado do João Gustavo E eu também tenho essa arara aqui Que foi necessária Porque não tinha como caber Tudo isso aqui dentro E aí aqui eu coloco As blusas de pendurar Casacos e tudo mais E isso aqui é tudo Que eu tenho de roupa Isso E o que tá lá Que eu acabei de mostrar pra vocês Arrumei a zona Que estava aqui nesse quarto Agora, né, gente? A saga da roupa continua Nós temos que lavar mais roupa E eu não sei o que acontece Que a porta daquele guarda-roupa Tá sempre aberta Eu fecho E ela tá sempre aberta Por quê? Por que que eu sou assim? Anyway, vamos lá Agora eu tenho um pouco de medo De subir ali sozinha Porque eu sempre tenho medo Eu odeio escuro, né, gente? Eu morro de medo escuro Sério mesmo Se tem uma coisa nessa vida Que eu não tenho medo É escuro E ó É uma subidinha meio maligna De se fazer à noite, né? Mas nós temos uma missão a cumprir E essa missão é a roupa lavada Vamos lá Vou tirar o que tem lá dentro Vou colocar aqui Vou pegar o que tem aqui E vou colocar lá dentro Eu acho que eu nunca mostrei Meu prédio aqui pra vocês, né? Aqui é o último andar Tem três apartamentos E aí tem a minha lavanderia E tem um banheiro aleatório aqui Que eu não sei quem é que usa Mas que tá aqui E existe Não sei pra quê E olha esse revestimento aqui É aquele revestimento super famoso Que todo mundo gosta de usar aí no Brasil, né? Queria ter isso na minha casa Aí, saindo de lá e descendo aqui Tem a parte onde eu moro Aqui tem um apartamento Aqui tem outro E aqui tem mais um E aí descendo aqui Ai, que medo desse escuro Tem essa parte vazia Com uma escada aleatória Mais um pouquinho de escadas Aqui era essa linha Onde ficava a minha máquina de lavar antes Aqui eu não sei porquê Mas eles têm a mania De deixar tudo apagado Aí tem só essa luz de emergência Aqui em cima Que indica a saída Ai, aqui fica um negocinho de carta Aqui tem um apartamento Aqui tem outro E por fora o meu prédio é uma casa Não é um prédio, na realidade Antigamente isso aqui era tipo uma república De enfermeiras que trabalhavam no hospital Perto daqui E aí o dono desse lugar Fez apartamentos separados E é isso O vizinho tá chegando em casa agora E ele vai começar a tocar a flauta dele Insuportável que ele fica tocando essa flauta O tempo todo Enfim, paciência E eu não mostrei pra vocês a janta de ontem No fim das contas Porque a gente pediu uma tele-entrega E aí como eu não fiz nada, né? Não mostrei E a janta de hoje vai ser o que sobrou Da tele-entrega de ontem Pelo menos aqui tu não consegue dar zoom na minha cara Oi? O que que eu não consigo fazer? Não consegue que eu tô de costas Ha! Te peguei trouxa! E o que que tu vai fazer então? Uma caipirinha Caipirinha? Yes Com a vodka da Polônia? Não tenho outra Mas a gente não toma vodka pura e vai qualquer jeito Sim Eu tenho que acabar logo essa vodka Isso eu comprei antes de descascar direito E como eu não tenho limão normal Vai com esse limão aqui Limão siciliano Tu vai fazer uma caipirinha Masterchef, amor? No Masterchef eles só usam limão siciliano Verdade Por isso que eu vou fazendo Não é pela falta do outro Não é porque a gente não tem outro limão, né? E essa é a caipira do João Que vai mel ao invés de açúcar E que eu faço na coqueteleira Porque é mais divertido Quanta vodka vai? Uma tampa Uma tampa, meu Deus Vai ficar bêbado então hoje? Uhum Vai ser curtição essa noite Vamos pra balada Isso Vamos fritar, vamos enlouquecer Só vai dar nós O cheiro de vodka que tá aqui, gente Que coisa horrível Sério Vodka é uma bebida alcoólica que eu não gosto Eu gosto de cerveja De vinho branco De espumante e champanhe Vodka ou água de coco Pra mim não tanto faz Eu prefiro água de coco Campari Campari odeio Nossa, sério Campari parece de Lenal Campari, qual é a outra? Tudo que é deste lado é ruim Campari deste lado Não Campari é daquele lado Hum, que delícia Mas não, tu não vai gostar dessa Essa daqui tá muito amarga Azida Hum Aqui eu fiz do Mix e na Joia Que delícia, nossa Adoro queimando Nossa, tá queimando Eu tomei meio ml E desceu queimando a minha garganta Essa vodka Enfim, não bebam vodka Bebam cerveja Ou água Água sempre eu vou precisar E aqui temos um Neandertal Como é que é? Australopithecus O homem das cavernas Se alimentando Meu Deus Destruindo a sua presa Foi aquele gole de caipirinha Gente, não fez bem Amanhã eu vou na Mr. Dan Fashion Week Vai ser minha primeira vez No Fashion Week Não faço ideia do que esperar Porque eu não tenho noção De como é Então eu vou gravar tudo Pra vocês Espero que vocês fiquem curiosos E queiram ver como é Um Fashion Week, né Porque é o que eu vou mostrar amanhã E aí vou tentar mostrar look, maquiagem Tudinho pra vocês Vou levar vocês comigo E era isso Se vocês gostaram Curtam muito, muito, muito Se inscrevam aqui no canal Me acompanhem nas redes sociais E era isso Um beijo enorme Eu amo muito, muito, muito vocês Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri